Olá meus caros, Corvo quem vos fala. Estamos aqui para mais um Cine Corvo, Cine Corvo número 3, que agora eu trago um filme um pouco mais popular, talvez não tão desconhecido assim, para quem conhece sci-fi, horror mais old school, que é o filme oitentista The Thing, que na verdade recebeu o nome aqui no Brasil de O Enigma do Outro Mundo. Esse filme de 1982 foi dirigido pelo John Carpenter, e que na verdade para o cinema não foi a primeira versão, mas a segunda. A primeira versão, chamada The Thing From Another World, foi feita em 1951, dirigida pelo diretor Christian Nibbe. A versão dele, de 51, digamos que ela é bem distinta do Carpenter, do Carpenter bem mais moderna, eu creio que o Carpenter explora um pouco mais alguns outros elementos do que o Nibbe fez lá em 1951. A princípio o John Carpenter era muito, eu creio que ele ainda é, que ainda seja um muito fã do filme do Nibbe, apesar da reciprocidade não ser necessariamente correspondida. O Nibbe falou muito mal do filme do Carpenter, né? Durante os anos. Na verdade eu nunca vi o Christian Nibbe falar muito bem do filme do Carpenter. Os motivos pelos quais ele falou mal, eu creio que envolve então tanto, eu acho que, questões e pontuações profissionais, e também um pouco de vaidade, até porque, embora o The Thing do Carpenter não tenha tido tanta notoriedade na época do lançamento dele, na verdade ele foi um filme que fracassou em bilheteria, e se não me engano ele usou 15 milhões de verba, arrecadou 16, 17 milhões apenas. Na época o filme não foi muito apreciado. O filme do Nibbe também não foi assim tão cultuado, ou uma grande referência lá em 1951, não. Foi um filme que teve uma certa atenção, mas não foi, digamos assim, um divisor de águas. Mas bem, vamos para o que interessa. Lembrando que esse não é um tópico de review, é apenas um tópico introdutório aí, para quem vai assistir o filme, e caso vocês queiram um maior aprofundamento sobre o filme e as questões relativas a ele, peçam nos comentários, no mesmo caso. Vai ser assim, de certa maneira, para todos os filmes que eu postar no blog. Por que eu escolhi o The Thing para essa terceira rodada? Na verdade, o que justifica a minha escolha é algo bem simples. Mas, como eu estou focando as postagens em, tentando pelo menos, focar elas um pouco com literatura e horror, não que vai ser sempre assim, claro que não, eu quis trazer também outros elementos cinematográficos e literários para uma película em questão. E nesse filme eu acredito que o John Carpenter conseguiu fazer com bastante sucesso, uma coisa que é trabalhar aspectos cinematográficos de diferentes gêneros dentro de um só, de uma maneira bem, digamos, dialética, fluida, e que, de certa forma, fica bem, digamos, compatível. Não parece que nós temos um filme com três gêneros dentro dele, mas com gêneros que se dialogam muito bem e criam uma película realmente interessante com aquelas particularidades, aqueles aspectos que esses gêneros podem contribuir. The Thing, eu considero o filme basicamente uma mistura de três gêneros cinematográficos. A ação, porque é um filme de ação, ele envolve ação. O sci-fi, que corresponde à coisa propriamente dita, as suas capacidades, a sua forma de proliferação, não vou falar muito para não entrar aí no campo dos spoilers, esse filme é muito famoso, mas provavelmente tem gente que ainda não assistiu. E em terceiro, o horror, propriamente dito, porque a coisa é uma coisa realmente coisada, digamos. É bem por aí. As manifestações da criatura, o ambiente que é criado no filme, muito em virtude da música do nosso estimadíssimo italiano Ennio Morricone, funciona perfeitamente para a película. Se bem que, de alguma forma, a música que ele criou para a ambientação do filme foi bem esquartejada pelo John Carpenter. Para quem não conhece muito o Carpenter, e os filmes... A primeira leva de filmes dele, os primeiros filmes mais old school do Carpenter, o Carpenter sempre foi alguém que via cinema também como algo voltado para o som, para essa ambientação sonora. É uma... como eu já havia falado no review que eu fiz do Halloween de 2018, que está aí na playlist do Papo de Curvo, o John Carpenter foi muito influenciado pelo Dario Argento. Não no sentido fotográfico da imagem, tanto assim, mas pelo som. O John Carpenter sempre gostou de música também. Ele vem de uma família musical. O cara era muito ouvinte de rock, sempre teve as suas bandinhas aqui a colar. Inclusive, ele está velhinho aí, já... Senil, digamos assim, ele já entrou na senescência. É, o cara ainda é muito lúcido, né? Ainda trabalha e tal. Mas já está na senescência, mas ainda continua fazendo seus shows com sua banda, com o filho dele, alguns amigos. Então ele sempre foi um cara muito musical. Ele sempre gostou de produzir a música dos filmes dele. Nesse filme, ele trabalha com o Enio, né? Só que o que o Enio grava de música para o filme, ele, de certa forma, acaba editando muito junto com o Alan Roberts, que era um cara que ele trabalhava muito nessas películas aí, musicais, para os filmes dele. O que ele achou que seria compatível para o filme, ele usou. E aquilo que ele não achou que deveria descartar, ele descartou. Isso foi mais ou menos quase uma hora mesmo de trilhas sonoras que o Enio Morricone tinha gravado para o filme dele. Então, digamos que a trilha sonora ainda do Enio, né? Ele usou a trilha sonora do Enio para fazer a ambientação desse filme, mas com muitas edições em cima, né? E acaba que dá certo. O som do filme é muito simples, ele é bem minimalista, mas como toda música é minimalista em filmes de horror, se ela é bem feita, se ela casa com as cenas e o clímax das cenas, é perfeito, funciona, cria-se um impacto emocional em quem está assistindo. Não é a melhor faixa, não é a melhor trilha sonora dos filmes do capítulo, longe disso, mas acaba funcionando sim, apesar desse Frankenstein que ele acaba criando com o que o Enio tinha gravado a princípio. Bem, como informação adicional, eu não tenho muito mais a dizer, a não ser não deixar de citar de onde o conceito original do The Thing vem, para os filmes que foram feitos, vem. Que é de um livro, né? Que é um que chama Who Goes There? Do John W. Campbell Jr. É um livro bem antigo, então o The Thing também saiu da literatura, né? Quem tiver interesse pelo livro, quiser ler a obra original, dá uma procuradinha, eu acho que esse livro, não sei se saiu exatamente alguma versão para ele no Brasil, em português, não tenho essa informação, confesso que eu não pesquisei muito a respeito. Mas esse é o nome do livro, chama Who Goes There? Foi baseado nele. O elenco, é importante dizer que foi um destaque forte também do que esse filme acabou se tornando, por conta de algumas carinhas mais veteranas já no cinema. Eu acredito que a gente falar do A. Wilford Brimley, é um ator veterano, já era um ator experiente, que dá uma cancha muito boa para o filme, mas com algumas outras carinhas novas, né? Que estavam ainda aparecendo aí na época, que fariam alguns outros filmes conhecidos depois, mas que ainda estavam muito no começo ainda, que são, por exemplo, o Keith David, né? E claro, o protagonista aí do filme, que foi o Kurt Russell, né? Com o MacReady, o lendário para alguns, né? MacReady. Era uma característica muito recorrente no John Carpenter, ele trabalhar sempre com alguns atores e atrizes os quais ele tinha boas experiências. A gente pode perceber isso, por exemplo, com a Jamie Lee Curtis, né? Que ele fez muitos filmes com ela. E com o Kurt Russell também aconteceu. Ele fez esse filme com o Kurt Russell, e o Kurt Russell acabou voltando para outros filmes do Carpenter posteriormente. Ele tinha essa coisa mais... realmente mais entre amigos, assim, digamos. Um pouco mais corporativista. Aqueles atores e atrizes com quem ele trabalhava e acabava tendo uma boa relação, ele costumava voltar a trabalhar depois, fazer novos convites e dar emprego para essa galera, assim. Então, é como se fosse o clubinho do Carpenter, né? Como muitas pessoas costumavam se referir. O clubinho de atores e atrizes do Carpenter. Figuras muito recorrentes, assim, nos filmes dele. E isso foi muito bom para o Kurt Russell, porque os filmes que o Kurt Russell acabou fazendo com o Carpenter foram filmes que acabaram... mesmo que na época eles não tenham tido grandes reviews, uma publicidade, não foram aclamados pela crítica, né? Posteriormente, eles acabaram sendo. Muitas obras do Carpenter, diferente do Halloween, Halloween explodiu e virou o ícone que foi, e até ainda hoje é, né? Um filme considerado lendário, impactante, um divisor de águas para o horror. Diferente do Halloween, muitos outros filmes do John Carpenter não tiveram todo esse hype, né? Toda essa aclamação pela crítica especializada. Mas durante os anos, durante o passar dos anos, eles foram ganhando esse caráter, esse traço de cult, de filmes seguidos e apreciados. O The Thing, nos anos 90, nos anos 2000, ele é muito mais apreciado e muito mais considerado como um grande filme do que ele foi propriamente na época dele. Isso é muito comum nos filmes do Carpenter, né? E o The Thing, eu acho que é um dos grandes exemplos disso. O The Thing e o The Fog também, né? Que vem um pouquinho antes. Enfim, falo que não vou fazer review, eu acabo fazendo um pouco de review, né? Embora seja apenas uma introduçãozinha aí. Mas é isso, pessoal. Está aí o filme postado no blog. Acesse o blog ou a página do Facebook para ter acesso a ele. Lembrando que é só entrar no vídeo e clicar no íconezinho na parte direita do vídeo que dá acesso ao Google Drive, onde dá para colocar em fullscreen e assistir de boa para quem quiser ver. E um outro aviso é que as leituras do canal eu vou estar retomando elas. Vou tentar começar a retomar elas hoje. Até para fazer um teste aqui com a minha laringe. Ver como a minha laringe vai se comportar. Como ela vai responder ao esforço para gravar. Eu sinto ela um pouco melhor em relação à inflamação que eu tive. Mas embora tenha tido alguns soluços aí por causa da medicação nesses últimos dois dias. Então, ela tem sofrido um certo impacto. Então, eu vou testar hoje e ver como é que ela se sai. Gosto de gravar normalmente e ler. Mas normalmente eu gosto de ler à noite. Então, as minhas gravações acabam saindo ou de madrugada ou na manhã do dia seguinte. Então, talvez de madrugada tenha alguma coisa aí no canal relacionada à literatura. Ou até amanhã de manhãzinha. Provavelmente. Vamos ver como a minha laringe vai se sair. Como ela vai suportar esse esforço. Ainda nesse período de transição da melhora da minha laringe para, de fato, a recuperação plena dela. A minha ideia é ler mais ou menos uma hora de Hannibal hoje e uma hora também de crônicas vampirescas. Uma hora de cada um para testar realmente o aparelho vocal para ver como ele reage. E postar aí ou de madrugada ou de banhã. Então, fiquem atentos aí para quem gosta de literatura. Um abraço, pessoal. Sempre bom tê-los aqui comigo. Sempre bom discutir os assuntos do canal com vocês, o material. Espero que vocês se divirtam aí com mais um filminho. Para quem não conhece e para quem conhece, é sempre bom revisitar alguns clássicos. Clássicos normalmente nos trazem muitas lembranças, boas ou ruins. Mas sempre tem algum caráter nostálgico envolvido com eles. Bom filme, pessoal. Bom entretenimento. Esse aí eu acho que dispensa comentários. É muito fácil conseguir isso dele. Um abraço do Corvo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL